Olá, meus amigos! Nessa semana, eu vou levar vocês para passear comigo na minha cidade. Todo segundo domingo do mês, tem uma feira aqui em Goiânia, uma feira de antiguidades, onde se reúnem motos antigas, carros antigos, objetos de decoração, e há também a parte de folclore, que umas fiandeiras vão e tocam e cantam. Uma feira interessante. Existe dentro dessa feira uma sessão de gibis e revistas antigas, colecionáveis, claro. Inclusive, colecionadores do Brasil inteiro se comunicam com essas pessoas, tem um acervo incrível. O vídeo está aí, eu espero que vocês gostem. Pois é, gente. Nesse domingo, eu fui para a Praça Tamandaré, onde tem uma feira de antiguidade e a gente costuma reunir alguns amigos lá. Perto de onde moro, tem o Parque Vaca Brava, que é esse parque aí, onde a turma faz caminhada. Eu, inclusive, sou um caminhante corredor aí do parque. Olha que beleza! Esse parque foi feito há mais de 20 anos, era um brejo, e hoje é essa beleza que tem aí. Ele é alimentado pelo córrego Vaca Brava, que nasce aí, nessa matinha que tem próximo a esses prédios. Chegando na Praça Tamandaré, já sendo recebido por esse folclore goiano, cantigas e fiandeiras. Uma visão da feira. Muita peça para decoração de casa, louças, porcelanas, tem quadros. Aqui, peças de madeira antiga para decoração rústica. Uma balança, ferro de passar roupa do tempo da brasa. Aí, aqui já com os móveis em estilo. E as fiandeiras, fazendo sua festa. É uma tradição das fazendas, quando se vai trabalhar ou fazer mutirão, ter a cantoria, que faz parte do esquema da festa. As peças, já tecidas, não foram feitas aqui na feira, mas estão à venda. Um artesão de madeira, de muito boa qualidade. E aqui, coisas velhas, coisas usadas, coisas para decoração, sui generis. Alguém imagina botar a placa de carro, aí já tem para vender. Gente, esse músico é o sinônimo da superação. Ele é cego e ainda perdeu uma perna, acho que por dia 10. Jorge Badra chegando com sua Harley. Na década de 70. O Jean, que todo evento que tem a motocicleta, o Jean está presente. A praça de alimentação, com food truck, de açaí, de pastel, de cachorro quente. E as pinapses, Dezinho já fazendo a sua presença aí com o seu Fordinho. E as pinapses que fazem parte desse esquema e dessa cultura dos carros antigos. Olha aí, uma no carro do Dezinho. Um Rolls Royce. Um Fusquinha todo irado. As lambretas, um caso à parte. Todas muito bem restauradas, com acessórios do tempo, acessórios de época. Até o capacete é pintado na cor da lambreta. Essa preta com uma mala, tipo, vamos viajar. Uma verdinha. Olha só um velocípede do tempo de antigamente. Um gramofone, não podia deixar de estar numa feira de antiguidades. E as revistas e gibis. Olha aí, um Tarzan. Flash Gordon. A moto do Jorge fazendo presença. Essa moto do Jorge é muito bonita. E a relíquia do Reginaldo, que está dando um trato ali na moto. Olha a mão dele ali, dando uma esfregada e uma pulida. Então, gente, espero que tenham gostado, que tenham conhecido comigo essa feira um tanto diferente. Que tenham visto os carros antigos, as motos, as lambretas, que são interessantíssimas. E quem sabe num próximo passeio, mesmo na minha cidade, ou em outro canto, ou numa viagem, você vem com a gente. Então, gente, vamos lá.